Ô, sua piranha, eu já tô sabendo de tudo. Tá querendo roubar o meu papoquinador. O quê? Roubar o seu patrocinador, meu amor? O patrocínio é meu, Chernobyl. Tá, minha linda? O meu tema é muito melhor. Não tem nada de Meier Foods. O meu homenageado é o Reginel. Piranha, de onde você veio? Eu comi até o caroço, porque eu conheço as piranhas e as piranha. Mas não tem problema não que minha ideia agora é muito melhor. O que é isso? Tô sambando na sua inveja, otária. Otária é você. Você vai ficar com a cara grande quando você ver que eu mudei meu enredo. E o Reginel vai me patrocinar que vai ser na entrada do meu mexilhão. Eu ouvi tudo. Tereza, você esse tempo todo tava tramando contra mim com Dona Jô. Não. Fingindo que queriam me curar do meu... Calma. Que decepção. Que decepção, Tereza. Ferdinando. Eu também descobri que você só queria o meu dinheiro. Não queria me homenagear coisa nenhuma. Para. Eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô entendendo muito bem. Eu descobri que vocês só queriam o meu patrocínio, o meu dinheiro. Não era amor. Era cilada. Eu vou embora. Não, Reginel. Eu não quero mais saber de ninguém. Reginel, Reginel. Gostadinho. Eu falo, fica. Calma. Você sabe o quanto eu amo o carnaval? O quanto é um carnaval importante pra mim? Eu queria que o carnaval fosse importante pra você também, que você amasse o carnaval. É isso mesmo, Reginel. Tá? A gente te ama. E estávamos aqui o quê? Tentando te ajudar. É. Reginel, o Thomas me corrompeu. Eu não posso ver um homem gostoso que eu já faço tudo que ele me pede. Hashtag perdoa, Reginel. Pessoal, que cara de quarta-feira de cinza é essa? Já fiz o samba. Tá pronto, hein? Ah, eu fiz um de improviso aqui. Deixa eu cantar pra vocês. Explode coração na maior felicidade. É lindo, Reginel. Fazendo entrega e sacudindo essa cidade. Explode. Ferdinando, desculpa, tá? Só que já fizeram esse samba. Bicho, a cara de pau querendo evoluir no samba antigo de Salgueiro. É, e o meu é original, tá? Negócio é o seguinte, minha gente. Reginel, do Méia Jerusalém, o rei das entregas que deu um etalele na pancata do Gansá. Escreve essa carta e manda pro coração dela. Chora, cavaco. Do papira e da paquera, o negócio é mexerar. Sempre atrás de sua donzela, ele tenta conquistar. Um amigo da galera, nunca deixa de ajudar. É o cara das entregas, ninguém pode duvidar. É isso aí. Segura o pacotão. Genial, genial, genial. Coisa linda, gente. Tô aqui, ó. Chega e me repeta. Gostou, meu amor? Ó, e ainda tem mais, esse é só o refrão, tá? Só? Fala, amor. Gostou ou não gostou, amorzinho? Não. Não? Não gostei. Eu amei! Eu achei demais! Eu nunca recebi uma homenagem na minha vida em forma de samba, então é muito lindo. Beto, cara, obrigado, eu fico te devendo essa, viu? Ô, meu amigo, eu fiz de livre e espontânea pressão. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Vocês são a minha família. Ah, coisa linda. Que linda, mas linda isso. Mas, ó, a ideia do samba foi minha, tá? A ideia da homenagem que veio antes do samba foi minha. Não briguem. Não importa quem teve a ideia. Não importa. O importante é que ela foi linda. E eu não vou esquecer nunca. Ô, irmão, que bonito isso, irmão. Então... Então você vai investir na nossa festa. Vai? Ih, cara, não. Não tem como. Eu perdi todo o meu dinheiro. A bolsa caiu. Como assim? A bolsa caiu? As suas ações desvalorizaram? Vou explicar. Aconteceu que eu tava vindo pra cá. Tava trazendo meu dinheiro porque eu finalmente... Eu quis investir. Eu ia trazer o dinheiro pra você colocar lá no Serol. Mas eu passei num quebra-mola com meu patinete infantil. A bolsa voou. Eu não vi. Enfim, eu perdi todo o meu dinheiro. Entrei no ovo. Saí. Tô chocada. Bye, bye, carnaval. Ai, gente, por aí. Quer dizer, então, que babou mesmo o nosso carnaval? Que acabou o quê, gente? Pra brincar carnaval não precisa de dinheiro, não. Basta ter alegria. Bebeto falou bonito. Falou muito bonito. Mas é dinheiro que é bom. E vai ter carnaval. Pelo menos aqui no Vai Que Cola vai ter carnaval. Ô, ô... Tete, tem uma surpresinha pra você, tá? Cadê a surpresa? Deixa eu ver. Ô, Jerônimo, chega aí. Vem cá. Olha o que eu trouxe pra você. Aqui. Olha só. Coisa maravilhosa. Pera aí, gente. Unidos do Serol do Vidigal? Como assim, gente? É que eu conversei com o pessoal e a gente decidiu fazer uma união. Fazer um carnaval com as duas escolas juntas. Todo mundo unido ali, ó. Muito bom. Tizi, você concorda? Concordou? Respondeu. Respondeu. Inclusive, a minha mãe tá lá em cima com ele. Ela perguntou pra ele e falou que topa. Ele ficou tão feliz que até tocou um acuíca pra ela. Ai, tocou, porque tocaram um acuíca. Mas me fala aqui uma coisa. Quando é que vai ser esse carnaval, gente? Que minha piranha aqui já tá doida. Ué, vai ser agora. Posso falar uma coisa na moral aqui? Na moral, me amarro em carnaval. Viva o Regineu e os entregadores do Brasil! Viva! Olha o Serol e o Vidigal aí, gente! Para cavar!